Estamos em estado de calamidade pública. O que isso significa? O que você escreveria numa redação sobre o tema? Antes de falar sobre a escrita da redação, eu vou te explicar o que está acontecendo. É isso mesmo. Aqui você tem aulas de atualidades para a sua redação. Então veja o que você deve saber sobre o tema para dissertar com muita tranquilidade. Sim, o nosso objetivo é que você não tenha o famoso Del Branco ou, meu Deus, eu não sei nada sobre o assunto na hora de escrever. Então vamos de atualidades primeiro. Inclusive, você pode usar essas informações para contextualizar o tema lá na introdução do seu texto. Ou seja, todo o nosso vídeo, de uma forma geral, tem muita informação. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Que no dia 18 de março de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que estabelece o estado de calamidade pública por conta dele do coronavírus. E já deu muito o que falar e que ainda nós provavelmente faremos vários outros vídeos aqui. Na sexta-feira, no dia 20 de março, o projeto foi analisado de forma remota por senadores por causa da pandemia. A matéria permite que o governo eleve gasto público e descumpra a meta fiscal prevista para o ano. A situação de calamidade pública no Brasil, em razão da pandemia do Covid-19, que já infectou 621 pessoas no país e causou 7 mortes até o momento em que eu gravo esse vídeo. O reconhecimento dá o aval para que o governo federal ultrapasse os limites para gastos estabelecidos, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2020, como a meta do resultado primário, que foi estimada em R$ 124,1 bilhões. A aprovação da demanda do Palácio do Planalto permite, por exemplo, que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, atenda a um pedido do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal, e do Comitê Nacional dos Secretários de Saúde, que na quarta-feira solicitaram R$ 15,6 bilhões mensais como auxílio emergencial para o enfrentamento do vírus. A declaração de Estado de Calamidade Pública é uma medida inédita em nível federal. A gente já viu isso em casos estaduais, mas em nível federal, jamais, jamais, jamais. Na mensagem, o governo pede que seja dispensado de atingir a meta fiscal, entre outras medidas, para combater a pandemia. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que a crise é muito grande e que o mais importante seria a decretação de calamidade para abrir espaço fiscal, para abrir espaço para o governo ampliar mais recursos para a saúde. A gente sabe, por exemplo, que R$ 5 bilhões eram poucos recursos para a área da saúde. Por conta disso, estados e municípios precisam de mais recursos dentro desse cenário. Então, a decretação da calamidade abre espaço fiscal para que o governo possa fazer o enfrentamento do coronavírus, do ponto de saúde pública, da economia, da área social, em relação aos brasileiros mais vulneráveis, de forma mais efetiva. E como eu já disse anteriormente, nesse ano, o orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê um déficit primário de R$ 124,1 bilhões como meta fiscal para o governo central. Com a adoção do estado de calamidade, o governo suspende os prazos para ajustes de despesas de pessoal e dos limites do endividamento para o cumprimento das metas fiscais e também para a adoção dos limites de empenho. O contingenciamento das despesas até o dia 31 de dezembro ainda desse ano. O governo argumenta que a medida é necessária em virtude do monitoramento permanente da pandemia COVID-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva de uma queda de arrecadação. Está vendo aí quanta coisa você pode argumentar? Pode falar que a questão é de saúde pública, a questão é do emprego das pessoas, a questão é da arrecadação, é financeira. O presidente da Câmara ressaltou que a ampliação dos gastos públicos, que é a maior presença do estado na economia, são cruciais no combate à pandemia do coronavírus. Segundo ele, assim que a crise for superada no país, olha, o Congresso vai voltar a ter como prioridade aquilo que você já sabe, que você já estudou, que é a organização dos gastos públicos, com as reformas administrativas, tributária e a manutenção do teto de gastos. O Rodrigo Maia ainda afirmou que a obrigação dele é de não ficar fixado numa posição. Ele disse que quem fica fixado numa posição, que é a fixação e método fiscal, por exemplo, está com algum problema, porque a gente está passando por um tsunami na área da saúde, da economia, e que precisa focar nisso. Uma outra coisa que você pode usar na sua redação, e que não é nem sua expressão, é uma expressão do governo, que diante com essa medida foi dado um cheque especial ao governo. Como assim? De acordo com o relator da medida, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, não será dado um cheque em branco ao governo, mas sim um cheque especial. O Congresso, assim, mostra estar pronto para enfrentar a crise, até porque ele votou a mensagem no mesmo dia em que ela chegou. Um reconhecimento, por exemplo, da situação de calamidade pública, com as repercussões que terá sobre a lei de responsabilidade fiscal, então, se necessariamente precisa citar a lei de responsabilidade fiscal na sua redação, vai oferecer ao governo todos os instrumentos para combater essa pandemia. Sobretudo, aí é fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, e permitir que o governo coopere com os estados e municípios, para que os estados e municípios e o Poder Central, juntos, possam enfrentar os riscos oferecidos por essa pandemia. A comissão poderá trabalhar por meio virtual, que isso é uma outra coisa que você pode argumentar na sua redação, essa possibilidade de trabalhar no meio virtual. O texto aprovado prevê reuniões mensais com os técnicos do Ministério da Economia e uma audiência bimestral com o ministro da PAS, o Paulo Guedes, para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas emergenciais. E agora que você já sabe sobre as informações necessárias para introduzir o seu texto, contextualizando a situação, falando de lei, que eu sempre falo que é importante que você cite uma lei ou a Constituição, você pode falar sobre as ações dos governos diante de situações emergenciais, como epidemias, e nesse caso você pode citar essa reação do governo brasileiro. Ou seja, essa informação pode te ajudar em diversos temas cobrados pela banca, como a exemplificação de casos. Você pode dar exemplos de outras situações de calamidade pública que aconteceram aqui no Brasil. Você vai falar, mas prof, eu não sei dar esses exemplos. Calma que eu estou aqui para te ajudar e te passar a informação. Você pode falar em estado de calamidade pública em âmbito financeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, em junho de 2016, foi feito o decreto pelas dificuldades de realizar os Jogos Olímpicos. A mesma aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que em novembro daquele mesmo ano, tomou a medida para conter o rombo das contas públicas estaduais. Ressalte na sua redação que os decretos permitem que os secretários, os dirigentes da administração pública, principalmente a estadual, adotem medidas excepcionais que são necessárias para a racionalização de todos os serviços públicos. Com certeza, essa situação parece ser bastante grave e, por isso, provavelmente aparecerá na sua prova ao longo de 2020. Então, calamidades não costumam ser situações positivas, o dicionário as define como desgraça pública, grande infortúnio, catástrofe e você pode usar essa definição, inclusive, para deixar o seu texto mais claro, deixar o seu texto mais coeso, beleza? Mas você sabe o que implica decretar estado de calamidade e em quais situações ele pode ser usado e o que isso possibilita ao governante? E também tem a questão de calamidade financeira e quais são as suas implicações. Eu vou te explicar tudo agora, porque agora vai chegar a parte dos argumentos. Isso. Bom, calamidade pública. Quem que aciona? Em que situações? Então, o estado de calamidade pública é decretado por governantes em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres naturais ou provocados, e que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida dessa população. Não é preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para caracterizar a calamidade. Tem que ter ou danos humanos ou materiais ou também os ambientais. E agora, quem exatamente pode decretar esse estado? No Brasil, essa é uma prerrogativa reservada para as esferas estadual e municipal. Ou seja, governantes e prefeitos podem decretar uma calamidade pública. Mas e o presidente? Por que ele não tem esse instrumento à sua disposição? É porque na esfera federal podem ser decretados apenas os chamados estados de exceção. São dois tipos. O estado de defesa e o estado de sítio, que é o mais grave. Você ainda pode diferenciar a situação de emergência e calamidade pública caso alguns dos textos motivadores falem sobre isso. Nesse caso, só diferencie se caso a sua redação peça isso ou se já está presente essa discussão nos textos motivadores. Mas por que, prof? Porque você precisa tomar cuidado para não fugir do tema. Mas vamos lá adquirir repertório sociocultural sobre essa temática. Além do estado de calamidade pública, é comum ouvirmos que algum município brasileiro decretou estado de emergência. De fato, esse é outro estado de exceção que pode ser decretado por governadores e prefeitos e o nome usado na lei é situação de emergência. Mas qual seria a diferença entre emergência e calamidade? Então, segundo a lei, trata-se de uma questão de intensidade. A calamidade pública é decretada apenas nos casos mais graves, quando a capacidade do poder público de agir fica seriamente comprometida. Ou seja, o estado ou o município, quando não conseguem resolver o problema, por conta própria, e precisam da ajuda do governo federal. Então, é o que o estado requer aí, mais atenção, mais cuidado, enfim. Já a situação de emergência refere-se a danos menores, que comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder público. Ou seja, menos graves que aqueles de uma calamidade pública. Então, nessa situação, eles também dependem da ajuda do governo federal, sim, mas num menor grau, vamos dizer assim. Então, evidentemente, não é fácil definir essa diferença entre intensidade e isso acaba dependendo da visão do governante a respeito de cada caso, que você deve necessariamente citar na sua redação, caso você venha falar sobre isso. A aprovação do governo federal. Bom, situações de emergência e estados de calamidade decretados por autoridades municipais ou estaduais precisam ser reconhecidas pela União, a fim de que os recursos federais sejam alocados para o ente afetado. Então, uma vez reconhecida a emergência ou a calamidade, o governo também define um montante de recursos que destinará ao ente afetado. O Ministério da Integração Nacional mensura, com precisão, inclusive, o tamanho de uma calamidade. É preciso haver prejuízos econômicos, públicos, equivalentes a pelo menos 8,33% da receita corrente líquida anual do ente afetado ou então prejuízos privados de mais de 24,93% dessa receita. Então, agora nós vamos para a conclusão. Na sua conclusão, você pode falar sobre o que pode ser feito em um estado de calamidade pública. Então, você pode falar sobre o que realmente acontece nesses casos. Por exemplo, situações extremas requerem medidas extremas. E é por isso que, em caso de estado de calamidade pública, o governante tem à sua disposição poderes que, em situações normais, seriam considerados abusivos, a fim de salvaguardar a população atingida. Além disso, o governante passa a compartilhar responsabilidades com outros, principalmente o governo federal. Você pode falar sobre esse grupinho que eles vão formar caso aconteça uma situação de calamidade pública. A Constituição permite que, em caso de calamidade pública, o governante tome os chamados empréstimos compulsórios. Você pode sugerir que o governo faça um empréstimo compulsório, sobre os quais falamos em outro momento. Mas, além disso, o governante pode passar a parcelar as dívidas, atrasar a execução de gastos obrigatórios e antecipar o recebimento de receitas. O estado ou município afetado também pode ficar dispensado de realizar licitação ou obras de serviços enquanto durar a calamidade. Finalmente, a população atingida pode sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, o FGTS. Você pode citar isso também na sua conclusão, falar para o governo liberar o FGTS. O governo federal, normalmente, ajuda em situações de emergência com itens de ajuda humanitária, como, por exemplo, o envio da Defesa Civil ou até as Forças Armadas, além de recursos financeiros. E se a prova exigir a discussão sobre os impactos econômicos, por exemplo, de uma epidemia, como é o caso do coronavírus, o que você vai dizer? O que você pode escrever? Mas, prof, existe calamidade financeira? Então, espera aí. Observe que, até agora, eu falei calamidade pública, num sentido amplo. É porque o estado de calamidade financeira, por exemplo, decretado lá no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul em 2016, é uma situação diferente, tá? E, na verdade, é bastante incomum do que... É diferente do coronavírus, tá? Não há uma referência específica ao estado de calamidade financeira na legislação brasileira. A situação é tão peculiar que os dois estados envolvidos utilizaram nomenclaturas diferentes. Então, o decreto carioca falou em estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira. É, inclusive, a mesma expressão usada no projeto de lei aprovado na Assembleia do Estado. Já o decreto no Rio Grande do Sul foi mais direto. Ele disse em estado de calamidade financeira. Então, esses casos, né, que você pode estar na sua redação, eles trouxeram à tona uma discussão sobre situações em que a calamidade pode ser decretada. Então, se você tiver que falar sobre economia e pandemias, não esqueça de falar sobre isso. Para alguns, ele vale apenas em crises decorrentes de desastre natural, que são os casos previstos em lei. Para outros, qualquer situação emergencial, qualquer situação emergencial que afete gravemente a capacidade do ente público, justifica o decreto do estado de calamidade. O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, à época, afirmou que o decreto de calamidade financeira do seu estado não tinha efeito legal para a liberação de recursos e que servia, sobretudo, para formalizar a situação de crise e sensibilizar o governo federal, o que normalmente se busca. Os estados querem sensibilizar o governo federal. Como não se trata de um desastre natural, muitas das medidas típicas do estado de calamidade pública não se aplicam à calamidade financeira. Então, o efeito legal mais importante para os estados em calamidade financeira é a flexibilização de algumas regras contidas na lei de responsabilidade fiscal. Essa que a gente já falou lá no começo do vídeo. Então, no artigo 65 dessa lei, ela prevê que, em caso de calamidade pública, o estado ou município fica temporariamente livre de cumprir prazos de controle de despesas, de pessoal e também nos limites de endividamento, para atingir, no caso, as metas fiscais e utilizar o mecanismo de limitação de empenho. Entretanto, para que essa regra passe a valer, é necessário que a Assembleia Legislativa Estadual aprove um decreto de calamidade do Executivo. Foi o que aconteceu lá em 2016 com o Rio de Janeiro, quando a Alerj aprovou o decreto do governo estadual expedido ali em junho, se não me engano. Então, porém, a gente tem que entender que as suspensões aplicam a qualquer índice que tiver um decreto de estado de calamidade pública reconhecido pelo Legislativo, seja ela em calamidade financeira ou não. Então, olha o Legislativo atuando ali. O papel do governo federal em caso de calamidade financeira também não é muito claro, mas a expectativa é que ele auxilie no que for possível. Então, no caso do Rio de Janeiro, a ajuda veio com a liberação de um crédito extraordinário, no valor de R$ 2,9 bilhões destinados à realização dos Jogos Olímpicos do Rio. Então, para isso saiu. Agora, a expectativa, por exemplo, do governo do Rio Grande do Sul era de que o governo federal concedesse um auxílio financeiro semelhante. Então, por isso que muitas vezes ali a gente fala sobre a repatriação de recursos, que você pode, em casos de situação como essa, citar na sua redação. Então, o que nós falamos hoje aqui? Você entendeu a notícia, o que foi que o governo federal fez? Então, ele mexeu na lei de responsabilidade orçamentária, fiscal, que é importante, diante de um cenário caótico, que virou o coronavírus. E a sua redação, ela pode buscar elementos, que você escreva, exigir de você que você escreva elementos, tanto da questão social, quanto da questão de empregos, por exemplo, e a questão financeira. Então, se citar, se tiver que falar alguma coisa sobre a financeira, você usa o conceito geral de calamidade pública, aplica para a questão financeira, fala que é uma situação emergencial, e que os estados sozinhos não conseguem resolver o problema, fala da questão do déficit, fala da questão do desemprego, por exemplo, e cita como exemplo o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, no ano das Olimpíadas. Então, isso vai mostrar que você é uma pessoa que tem conhecimento sobre as atualidades, que tem conhecimento de história, tem conhecimento de lei, fala da Constituição, fala da lei orçamentária, e tudo isso vai mostrar erudição. E essa erudição é o que a gente tanto busca para você, é o que a gente quer tanto que você mostre para a sua banca, que você tem condições de ser uma pessoa com pensamento coeso, escrever situações, e aí, então, com certeza, ser aprovado o seu concurso e servir aí a nação, beleza? Então, é isso. Agora você já tem uma tarefa, essa tarefa é o quê? Escrever uma redação sobre essa temática. Lembre-se de fazer uma redação discursiva, argumentativa, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa conclusão, então, você pode usar, inclusive, coisas que já estão previstas na lei, você não precisa criar nada de mais. Use, então, as coisas que estão previstas na lei, como eu já citei aí no nosso vídeo da conclusão, e seja feliz, brilhe, deixe maravilhosa a sua redação, certo? Então, um grande beijo e até mais!